A Petrobras anunciou um novo aumento para a gasolina e para o diesel. Desde o começo do ano, a gasolina já sofreu 41% de aumento e o diesel 34%. Portanto, a partir de hoje, nas refinarias, que é onde os donos de postos compram os combustíveis, a gasolina fica 12 centavos mais cara, o litro da gasolina, né? E o litro do diesel, 13 centavos mais cara. É claro que até que isso seja repassado para o consumidor, leva-se um tempinho. Mas que vai ser repassado, vai. Não tem para onde correr, né? Então, infelizmente, isso vai acontecer. Houve alta também do preço do botijão de gás. Infelizmente, a dona de casa vai sentir isso também. Ainda falando sobre o preço dos combustíveis, a gente tem uma entrevista com o presidente do Sindiposto. Vamos acompanhar. Quando nós tivermos o preço da Petrobras vinculado ao mercado internacional e a cotação do petróleo e do dólar, nós vamos ter preços altos, pelo menos a média e curto prazo, porque o preço tem subido no mercado internacional. Então, essa política da Petrobras de dolarizar o preço do combustível é a que tem tornado os combustíveis nesses patamares tão elevados para nós, brasileiros. É muito ruim esses aumentos, tanto para o dono do posto, quanto para o consumidor, como para a sociedade, como um modo geral. O dono do posto, as vendas dele caem, ele precisa de mais capital de giro para adquirir o produto num preço mais alto, além de que suas vendas vão diminuir e também o consumidor vai ficar cada vez mais longe do posto. Isso vai prejudicar muito o empresário e também o consumidor.